O pátio de um hospital psiquiátrico é um lugar profundamente triste, de solidão, de abandono. Pode estar repleto de pacientes, mas o que se ouve são apenas o ruído do arrastar dos passos e os gemidos de angústia. E o que se vê são seres que ocupam o mesmo espaço, mas não se comunicam, não se veem. Corpos estirados no chão, sem movimento. O tempo se arrasta, quase se paralisa. Não fosse o ciclo do dia e da alimentação, nada alteraria o quadro. Certa vez, quando trabalhava no Juqueri, depois de muitas discussões e enfrentamentos, colocamos um espelho em uma enfermaria feminina. Quase todas as mulheres se espantavam ao verem em seu rosto as marcas do tempo. Nossa, quem é essa velha aí no espelho? Não pode ser, eu era tão jovem. A imagem do espelho produziu naquelas mulheres um duro reencontro com a dimensão do tempo, que a mortificante rotina do hospital destruiu. Rupturas e encontros, desafios da reforma psiquiátrica brasileira, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Silvio Iassui, psicólogo, doutor em saúde pública e professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e Paulo Amarante, professor e pesquisador titular do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Sejam bem-vindos. Obrigado. Silvio, muitas coisas. Um livro que mexe realmente com o leitor. Mas a primeira delas, antes da gente se referir ao que eu li no início do programa, falando sobre como o tempo, a percepção do tempo pode acontecer ou não acontecer dentro de um hospital psiquiátrico, é o fato de que ele é uma tese de doutorado. E eu acho que isso ilustra bem como uma tese de doutorado, um livro científico, pode ser de excelente leitura para qualquer pessoa. Eu acho que isso é bacana, né? A aproximação que há entre a produção de conhecimento de uma academia com as pessoas interessadas especialmente ou não, porque isso aqui é humano, né? Sim. Fala de todos nós. É. Profundamente humano, né? Acho que... E até demasiadamente humano, talvez. E aí, você já trazendo o Nietzsche para nós, eu te faço uma primeira questão que é o seguinte, aqui, além de vários teóricos que fundamentaram toda a sua pesquisa, tem João Cabral, Brecht, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, Nando Reis, Oswald de Andrade, Mário Quintana. Como que se dá essa mistura de pessoas e artistas que a gente tem no nosso imaginário com a questão da saúde mental? Como você falou, o conhecimento científico não precisa ser algo absolutamente hermético, inacessível às pessoas. A gente não precisa produzir um linguajar absolutamente fechado apenas aos iniciados e doutos, né? Acho que produzir um conhecimento sobre algo que diz respeito a todos me fez pensar em recorrer a esses autores como uma forma de criar um clima, criar uma ponte com as pessoas, apontar que, olha, a poesia também pode fazer parte da vida, a poesia também está presente, enfim. E isso também já nos leva à questão que é bastante colocada aqui, que é a discussão sobre a racionalidade científica mesmo, né? A racionalidade da psiquiatria. Isso é um ponto fundamental quando a gente pensa em alargar os horizontes dos cuidados, dos olhares, sobre o que a gente chama de loucura e doenças mentais? É, porque um dos aspectos, eu acho, centrais hoje, em todo esse processo político de rediscussão da situação da loucura, da questão da loucura na sociedade, é ultrapassar a exclusividade ou a hegemonia, o domínio que o discurso médico assumiu sobre a loucura, igual doença. E você pode dizer que há um sofrimento, há um nível de doença e de sofrimento, mas que isso não se reduz, essa experiência complexa não se reduz a isso. E, nesse sentido, não apenas a crítica ao modelo científico da psiquiatria é fundamental, né? É fundamental para a gente recolocar esse sujeito, essa experiência na vida, no mundo, como também é fundamental, isso que o Silvio faz, né? Que é buscar as outras literaturas, os outros olhares, os outros saberes e o saber da arte, de todas as formas de arte e de cultura, são fundamentais para a gente repensar essas experiências. E isso tudo somado à sua trajetória, porque eu acho que o livro, ele traz pequenos momentos da sua trajetória, mas que ilustram que você esteve presente e que você conhece bem esse sofrimento, né? Porque a gente está falando basicamente do sofrimento. E isso dá uma complexidade, né? Para a gente também poder entender a dificuldade que é lidar com essas questões. Há um quê biográfico nesse meu trabalho, porque é impossível descolá-lo da minha trajetória profissional, eu trabalhei no que foi considerado durante muito tempo dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, que foi o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, onde eu vivenciei de perto a degradação humana motivada ou em nome da razão, né? Para citar o documentário do Eves Raton, o famoso documentário. E a partir daí eu fui trabalhar, por circunstâncias da vida, no primeiro Centro de Atenção Psicossocial, no primeiro CAPES, inaugurado no Brasil em 1987, que é o CAPES do Icerqueira. E aí tentando produzir uma outra trajetória, uma outra modalidade de cuidado, uma outra forma de encarar o sofrimento humano, encarar essa dimensão da loucura. Então, quando eu vim fazer o doutorado com o Paulo aqui na Ensp, eu fiquei pensando o que eu poderia produzir com uma pesquisa, e eu fiquei pensando, articulando um pouco com o que o Paulo colocava das dimensões da reforma psiquiátrica, como isso tinha a ver com a minha vida, com a minha trajetória. Então, acho que tem um quê de autobiográfico, e acho que um pouco essa sensação, talvez, que as pessoas gostam do livro, de como o autor se implica na história. Então, eu estou muito implicado nisso. Então, a produção de conhecimento de alguém que é um cientista, que está absolutamente implicado na obra que está produzindo. E aí você fala de trajetória. E a trajetória, o próprio livro também, ele é muito eficaz ao recuperar essa trajetória da reforma psiquiátrica. E sempre fazendo um paralelo também com a reforma sanitária, né? Vieram de um mesmo movimento, de uma mesma época. Num tempo em que, por exemplo, você falou do primeiro CAPES. Hoje em dia, quando a gente fala de CAPES, muita coisa a gente se sabe, se aprendeu, se experimentou, mas nesse tempo não, estava assim, começando. E isso é falado aqui, é preciso se inventar, é preciso estar sempre atento às novas possibilidades. Esse é um dos resultados daquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente precisa fugir da racionalidade e criar novos caminhos. O primeiro artigo que foi escrito sobre CAPES, que eu pelo menos li nas minhas pesquisas, foi do Silvio. E chamava exatamente CAPES, aprendendo a perguntar. Quer dizer, essa questão que se levanta. Quer dizer, é necessário recolocar todas essas perguntas, essas respostas que já estavam mais ou menos dadas. O lugar de louco é no hospício, o tratamento é assim, é assado, é desrazão, é periculosidade. E aí, quando você recoloca, você reinventa os sujeitos. Você reinventa as situações. Eu acho que o CAPES é permanentemente isso. E esse texto dele sempre me impressionou muito, CAPES aprendendo a perguntar. Eu acho que ali está o germe dessa nova conjuntura, dessas novas questões. E talvez eu acho que seja uma grande questão que a gente ainda tenha hoje. Lidar com a dimensão humana, com o sofrimento humano, ela nos coloca num lugar que deve ser, ou deveria ser, da mais absoluta humildade. Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. E a complexidade da vida das pessoas é tamanha que ela não cabe respostas prontas. Acho que talvez esse seja o grande desafio hoje, não apenas do campo da atenção psicossocial, da saúde mental, mas do campo da saúde. Como é que você faz produção de cuidados nessa complexidade da existência. Nesse sentido, a gente é meio contra-hegemônico. A gente vai meio contra-maré. Numa sociedade cada vez mais ansiosa por respostas prontas, para os remedinhos acabados, etc. Onde não há mais lugar para a tristeza, como você coloca no livro. Exatamente. A tristeza vira uma patologia, vira uma doença. Nesse mundo cada vez mais consumista de respostas rápidas e fáceis, a gente vai na contramão um pouco disso. Que é, no lugar da resposta, a gente tenha questões mesmo. E abre a possibilidade, né? Eu vou até subverter isso, eu vou trazer a Nise aqui. Porque ela está aqui. Ela abre a possibilidade para fazer o que Nise fez como ninguém, que é de perceber a maravilha que há por trás dessa complexidade humana, que a princípio era rotulada e excluída. Até tem uma passagem que é linda no seu livro, que fala de que existia uma pessoa que dizia, eu não consigo ver as horas, eu não consigo ver as horas. E se mostrava para ela as horas, os relógios, mas não, ela não conseguia ver as horas. Numa tentativa de abstração que a gente perdeu com essa sociedade. Então, há muito o que se aprender também, né? A gente questiona porque está sempre aprendendo com essas pessoas. E voltando ao começo da nossa conversa, essa é a dimensão do humano, né? Como é que a gente pode resgatar a dimensão do humano no nosso ofício de fazer produção de cuidado no campo da saúde? E acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente faz isso olhando para a vida, né? Para a vida das pessoas. Como é que a gente articula nosso cuidado sem apresentar prescrições prontas, respostas prontas? E tem um trecho que você fala aqui, né? Do cuidado. O cuidar é a essência do nosso trabalho cotidiano. Somos profissionais produtores de atos do cuidar. Porém, ao longo de mais de dois séculos, a racionalidade que sustentou e legitimou o cuidar na psiquiatria criou instituições e práticas que são mais bem definidas como produtoras de práticas de violência. Não houve cuidar, mas produção de silêncio, negligência, indiferença. E quando a gente fala de desafios da reforma psiquiátrica brasileira, esses desafios ainda estão dados, a gente ainda vê isso acontecer hoje em dia? É, principalmente essa ideia ainda de que o sofrimento psíquico é loucura e a doença e que retira do sujeito a razão, a capacidade de autonomia, de emancipação e ser ator, de ser cidadão. Eu acho que essa é a grande questão. Por isso é fundamental mudar a cultura. É preciso que as pessoas pensem de maneira diferente. Porque a psiquiatria, isso eu acho importante demarcar, a psiquiatria construiu esse cenário, construiu esse lugar desse não sujeito. Essa ideia de que, retomando o Pinel e o alienista de Machado de Assis, a loucura é alienação, é ausência de discernimento, de juízo, de capacidade de lidar com o real, com a verdade, com o mundo, retirou desses sujeitos, retirou da sociedade a ideia de que esses sujeitos são sujeitos. E o livro mostra também essa trajetória da reforma psiquiátrica para chegar nos desafios do século XXI. Esses são os assuntos do próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Rupturas e encontros. Desafios da reforma psiquiátrica brasileira é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Silvio Iassui e Paula Amarante. Silvio, você faz uma belíssima reconstrução da trajetória da reforma psiquiátrica, fazendo um paralelo com a reforma sanitária brasileira e mostrando que a origem de ambos esses movimentos revolucionários é o movimento social. E aí vai mostrando como ao longo do tempo, passando pelas décadas, a década de 80, que é a década perdida na economia, mas que foi a década da oitava, a década da Constituição de 88, a década de 90, com o período neoliberal, mas com a institucionalização que adveio desse processo. Mas, em determinado momento, você diz, agora é preciso desinstitucionalizar. Como é que a gente pode entender esse processo e esse desafio? Eu acho que o nascimento, tanto da reforma psiquiátrica quanto da reforma sanitária, elas se dão num cenário muito interessante, que é da retomada dos movimentos sociais e de uma certa vocalização da sociedade civil, reivindicando seus direitos, enfim. Acho que, fundamentalmente, a gente viveu num tempo histórico em que éramos convocados a assumirmos um certo protagonismo social. Um protagonismo que levou a propostas de mudanças que depois se transformaram em dispositivos constitucionais, dispositivos legais. Acho que a trajetória do SUS é um tanto isso, o Sistema Único de Saúde. Ele nasce muito desse movimento social, vira um item da constituinte, se consagra num dispositivo constitucional e vira uma lei. E aí vira normatizações. Essa institucionalização. Quando ele vira normatizações, se afasta um pouco dessa perspectiva da sociedade civil. A impressão que eu tenho nos últimos anos é que a sociedade civil vai se apartando disso. E perder um pouco a dimensão de que toda essa organização do sistema de saúde, com a sua complexidade, está intimamente relacionada ao protagonismo das pessoas. E o protagonismo se dá ali, no cotidiano, na vida das pessoas, participando dos conselhos municipais de saúde, fazendo uma participação política ativa. E por isso que eu acho que essa ideia da desinstitucionalização é um pouco nesse sentido, das pessoas retomarem esse protagonismo, de nós, atores que participamos ativamente, ou dessas novas gerações, retomar um pouco esse protagonismo, de retomar para si uma certa construção da história. Porque hoje o CAPS é normatizado, o SUS está normatizado, tem cheio das regras normativas, portarias, que são importantes do ponto de vista da organização do sistema. Mas acho que a gente, e aí, insistindo no tema, a gente não pode esquecer da complexidade da vida, e que ela é formada pelo dia a dia das pessoas. Se em um determinado momento dessa trajetória, essa institucionalização foi uma conquista, ela não pode ser encarada como um fim. Existe aí um processo que continua. Um certo engessamento, parece. E aí a vida das pessoas fica assim, como se a complexidade da saúde, da saúde mental, coubesse nas portarias. Não cabe. E aí a portaria pode matar um pouquinho a invenção, essa capacidade inventiva, criativa. É, o que a gente chama de loucura, pode ser lido também como ebulição. Pode sair muita coisa dessa ebulição, né? Aí, como é que fica isso, Paulo? Porque aí também os familiares, também sempre foram, as associações de familiares também sempre foram muito importantes e fortes, né? Como é que você vê esse movimento hoje? É, você falou dos familiares, a ideia é sempre, o familiar, primeiro, ele foi excluído do tratamento. Você dizia, olha, o familiar, ele tem que levar para o hospital, para o médico, para o serviço, né? Depois ele passou a ser um certo parceiro no tratamento, no sentido de ser orientado a lidar, lidar da melhor forma. Hoje a gente pensa de maneira diferente. O familiar é um ator social. Ele tem que ajudar a pensar o serviço, a pensar os problemas, a encontrar soluções, a abrir caminho na sociedade. Então, muitas das coisas que a gente tem que fazer não é mais nunca no hospício e não é só no CAPES. A gente tem que fazer na cidade. A gente quer organizar um grupo musical, um grupo de teatro, uma festa. Nos primeiros anos, a gente via era tudo dentro do CAPES. O carnaval era no CAPES, a festinha de São João. Agora não. A gente tem que fazer a festa de São João lá onde a cidade faz a festa de São João. Então, as pessoas precisam ir para a festa de São João, independente de serem, então, familiares, usuários, técnicos, né? Então, o familiar é fundamental como ator social, como sociedade. Então, é uma transformação que a gente vai vendo como as pessoas vão se envolvendo, vão ajudando a construir e vão abrindo essas perspectivas. Transição paradigmática, né? O que a gente está falando por trás dessas duas palavras? A gente está saindo do ponto A para um ponto B, né? Quer dizer, qual é esse ponto A? Acho que ponto A é esse cenário anterior do hospital psiquiátrico, da exclusão, dos direitos humanos sendo absolutamente degradados, para um cenário B, que é esta aposta que a gente faz de que é possível você pensar o sofrimento psíquico na dimensão da vida das pessoas, que é possível cuidar as pessoas no seu território, nos lugares onde elas moram. Só que para chegar nesse ponto B, né? É uma mudança de olhar, não apenas para a loucura, não apenas para o sofrimento psíquico, mas abrir mão de uma determinada racionalidade, criar e inventar recursos teóricos conceituais, mas, enfim, é um processo complexo, né? E é fundamentalmente uma mudança de perspectiva, por isso mudança de paradigma, né? Você falou do território, né? E o CAPES, o CAPES como uma estratégia dada também nessa transição, né? Ele, além do território, você levanta a questão da responsabilização, do acolhimento, fala da equipe de saúde mental, e que eu queria falar um pouco sobre isso com o Paulo também, de entender como é que essa equipe de saúde mental está se movimentando nesse processo, nessa transição paradigmática. A equipe, primeiro, quando se falava em equipe, se falava em equipe de saúde. Isso é uma coisa interessante. A equipe era que não era só o médico mais, seria o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Hoje, o que a gente vê nos CAPES, nos centros de convivência, nos trabalhos, oficina de geração de renda, já existe uma multiplicidade, uma complexidade de experiências culturais, né? Que estão aí em curso, que os profissionais dentro da equipe são hoje músicos, atores, são oficineiros, artesãos, assim, um crescimento da ideia de equipe muito grande. Não se pode falar equipe de saúde mental da mesma forma que a gente fala equipe de saúde da família, por exemplo. Então, existe uma ampliação de funções, de ideias, e cada local, essa é uma coisa muito interessante, a flexibilidade com que cada cidade encontra um ator, um sujeito, um recurso, que está ali disponível. Um diretor de teatro, eu fui em Castro agora, anterior ao estado de São Paulo, a gente fez uma reunião no Teatro Municipal do CAPES, isso era uma coisa impensável alguns anos atrás, e começou com uma apresentação de teatro, com o secretário de Cultura participando, isso tudo é resultado de uma outra dimensão desse trabalho no campo da saúde mental, que implica em outros atores uma redefinição dessa ideia de equipe. Então, a equipe hoje são todos aqueles que, das várias inflexões sobre a questão da loucura, do humano, etc., podem participar. Nesse sentido, vai falar. O Paulo está lembrando uma coisa que eu acho importante, quando a gente está falando da transição paradigmática, do A para o B, talvez para o espectador ficar, ter maior clareza do que a gente está falando, nesse ponto A, o que a gente ofertava para alguém que tinha um sofrimento psíquico? A internação no hospital psiquiátrico, ponto. Qual que é a modalidade de cuidado? Era a exclusão. E o Paulo está lembrando dessa complexidade, o que a gente oferta hoje? A gente oferta cuidado, através dos CAPES, a gente pensa a complexidade da vida do sujeito, no seu jeito de habitar o mundo, então a gente tem programas de residências terapêuticas, que é uma política do Ministério da Saúde, hoje, a gente pensa o trabalho do sujeito, então tem projetos de geração de renda, a gente pensa lazer e cultura, então tem vários projetos culturais que hoje os CAPES e as associações de saúde mental produzem. Então a gente está saindo de um ponto B, de uma oferta única, exclusiva e compulsória, que é a internação, que é isso que a gente, voltando ao tema, para a complexidade da vida, e a complexidade da vida tem a ver com habitar, com habitação, com lazer, com cultura, com trabalho, com renda. Então a gente está lidando com uma complexidade, que hoje está na política, já são dispositivos políticos, e é isso o meu chamamento, que as pessoas também, não deixa apenas para as propostas políticas, mas tem também essa capacidade de invenção, de articulação com novos atores, que podem ser a equipe, né? Como é que isso se articula? E nesse sentido, enquanto eu mostro aqui, entre o hospício e a cidade, dilemas no campo da saúde mental, Yane Regia Escarcelho, enquanto eu mostro esse, eu queria só mais uma questão, que é, essa inclusão toda passa por todos nós, né? Vocês acham que a gente já amadureceu socialmente para parar ou de infantilizar, ou de temer, ou de excluir? Ou seja, a gente já tem a possibilidade de ter um olhar da sociedade que entenda essa complexidade? Isso é um dos grandes desafios, é um dos que eu coloco, que a gente poderia chamar de processo civilizatório, né? Que não é possível pensar nessa transição sem pensar na mudança da sociedade, né? Que essa é uma aposta também, né? O SUS é uma aposta também na mudança da sociedade, né? Essa ideia do processo civilizatório é do Sérgio Arouca, né? Que ele falava que a mudança do sistema único, para o sistema único de saúde, que o SUS, ele é muito mais do que um arranjo técnico-gerencial, ele é um projeto civilizatório. Porque ele aposta na mudança dos valores, na mudança dos modos que as pessoas levam à vida. Por isso que livros como o seu, Rupturas e Encontros, livros como Entre o Hospício e a Cidade, que em breve provavelmente estará aqui conosco no Ciência e Letras, para a gente se aprofundar um pouco mais nele, livros como esse sobre a Anise, que é uma figura fundamental para tudo isso que a gente está falando aqui, são importantes para todos nós, para a gente começar a desconstruir essas coisas que estão na cabeça da gente e poder entender que se a gente está falando de loucura, a gente está falando de todos nós, a princípio. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto